A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Não há nada. Deixe você. Carathe-me, senhor. Quanto carathe-me, senhor? Carathe-me, senhor. Cante-bun, capta, no milagre-de-cante. Cante-bun, capta, no milagre-de-cante. Relo-lo-lo, senhor, senhor. O que você faz, não quer ir lá? O que você faz? O que você faz, não quer ir lá? O que você faz, não quer ir lá? Meu prédio, os garotos estão se sentando, lá se fornece, foi! o 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